Foi prorrogada a permanência das Forças Armadas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito hoje, depois de uma reunião entre o governador do Rio e os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Defesa, Celso Amorim. Na avaliação do ministro da Justiça, a operação em curso no Rio de Janeiro tem sido exitosa e, por isso, a decisão de prorrogar a permanência da segurança reforçada. Segundo o ministro Celso Amorim, 2.500 profissionais das Forças Armadas estão atuando em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro no Complexo da Maré.